Olha que barato! Olha só, vamos relembrar, 2006, Júlio Soares em JK, 2009, Ronaldo Bôscoli em Maísa, tava falando de Manuel Carlos agora há pouco, ó, Maísa quando fala o coração, amei essa série, por sinal. Os Gêmeos em 2009 também, os Gêmeos Jorge e Miguel em Viver a Vida também de Maneco, 2011, Ícaro em Morde a Sopra, a gente tá vendo aí, agora tem 2012, Mundinho Falcão em Gabriela, 2013, atenção para o 2013, foca nele, foca nele. Foca no 2013. Como é que é o close? Como é o close do Zé Bonitinho? O close é depois. É depois, né? Mas ó, 2013, Félix, que tinha aquela língua afiada, cheio de bordões, uma salva de palmas pro Félix, né gente? Acho que merece muito, porque realmente foi marcante demais. Mas eu devo ter picado salsinha na tábua dos 10 mandamentos pra ter que ser lembrado no programa em contas, se disseram aí. Ah, muito bom. Ó, e aí vem 2015 com o Zé Bonitinho, da Escolinha do Professor Raimundo. Câmera, close! Faz pra essa aqui, ó, faz pra essa aqui, ó. Câmera, close! Adoro! Que eu acho que você faz maravilhosamente bem também, 2015. Então, começando com Escolinha. 2016, tivemos o Rubião Liberlar de Liberdade. E 2017, Eric Ribeiro em Pega Pega, que aliás, nós revimos recentemente numa edição especial, é bom lembrar. Exatamente. Bom, olhando aqui pra alguns dos seus personagens, que foram marcantes, posso te garantir aqui, não é plateia? É ou não é? É! O que que você, o que que passa pela sua cabeça? Ai, gente, tantas almas diferentes, né? Tanto trabalho, tanto amor, tanta paixão pelo que eu faço, pelas minhas colegas, os meus colegas. Passam muitos filmes na cabeça. Eu queria ficar um tempo com cada um deles. Porque a da vida mesmo é um novo personagem, né? E você vive intensamente, para as pessoas que não sabem, você vive aquele personagem intensamente pelo tempo da novela, da série, seja o que for, né? Então, você deve dormir pensando nele, acordar pensando nele, né? Como disse o nosso amigo no outro bloco, a gente vive mais tempo aqui trabalhando, quando está fazendo uma novela, do que com a nossa família. Então, e não só com o nosso personagem, mas com nossos colegas, a equipe técnica. Então, são muitas belas lembranças e, principalmente, por causa do sucesso que faz depois a personagem. Bom, falando em sucesso, Félix é o queridinho do grande público. É o seu também? Olha, eu não tenho um queridinho, não. Não quero decepcionar ninguém, não. Mas eu gosto de cada um deles me ensinou alguma coisa e espero tenha feito o público também pensar em alguma questão. O que o pessoal, assim, fala para vocês quando vai se referir ao Félix? Nas ruas, na internet, logo depois da novela também. O que você ouvia, assim? Tem de tudo, até hoje, né? Então, desde pessoas trazendo os bordões, até pessoas que vêm e me dão um abraço e falam, preciso te agradecer. Ah, por causa da cena. E aí eu falo, eu não preciso nem perguntar para você o porquê. Porque, realmente, esse personagem e essa dificuldade da aceitação social desse personagem, pela família e tal, isso mexeu e mexe com muita gente, ainda pelo mundo todo, por onde essa novela continua sendo exibida como rastros de mentiras. Muito bom. Agora, vem cá. Eu, assim, eu gosto muito do seu trabalho, acho que a maioria deles. E uma coisa chama a minha atenção, assim, o quanto você é dedicado, o quanto você parece se dedicar a cada personagem que você faz. Você não brilha à toa, você se dedica mesmo, de fato. Dá para ver o quanto que você coloca de energia naquele personagem. Você é perfeccionista? Não sei se perfeccionista é a palavra. Acho que, talvez, não sei. Não, porque perfeição não existe, né? Eu tenho uma coisa muito saudável, eu sei até onde eu posso ir. Então, eu também não fico exigindo, ah, eu podia ir mais aqui. Não podia, isso é o máximo que você podia dar, né? Mas eu tenho noção de corpo e alma de que eu sou um privilegiado num mundo onde cada um desses bilhões de seres humanos que tem, tem um dom especial. E eu tive a sorte de poder desenvolver o dom para o qual eu vim aqui. E aí